Gente, isso daqui tá virando tanta febre que é um aparelhinho, né, que tipo assim, esquenta os bobs. Será que eu posso pegar assim? Será que vai quebrar o dedo? Não entendi o que rolou aqui, não sei se ela esquentou demais, mas não, eu acho que queimou o cabelo, tá? Sim, gente, no vídeo de hoje o TikTok me fez comprar várias coisas pra cabelo. Ainda mais nesse cabelo novo, vamos testar coisas diferentonas, tá? Porque tem muita coisa diferentona aqui. Então vamos em 3, 2, 1 e... Oi, YouTube! Oi, gente! Onde eu estou? Estados Unidos. E sim, gente, eu estou um pouco sumida aqui desse canal, mas Estados Unidos significa o quê? Yes! Oui! Eu não sei por que eu fiz esses efeitos sonoros, gente. Puta beauty. Vocês conhecem essa loja? É muito famosa de uma seforra aqui dos Estados Unidos e elas são bem concorrentes, inclusive, gente. Só que essa loja, que é a Ulta, são cheios, cheios e cheios e cheios de produtinhos pra cabelo. Eu falei assim, meu público merece um investimento pra gente testar essas coisas. Eu quero testar com vocês produtos pro meu cabelo novo, pro meu comprimento de cabelo novo. Eu estou ainda me adaptando de como finaliza, como cuida, assim, gente. É muito diferente, gente, ter cabelo curto e cabelo longo, muito. Mas tá muito mais prático, tá mais rápido pra lavar, gente. Tá mais rápido pra eu ficar pronta. E já começa esse vídeo deixando seu like aqui no vídeo, tá? Like, like, like pro YouTube, assim, ó. Falar assim, hum... A galera gosta desses conteúdos, daí eu faço mais investimentos pra vocês. Porque não foi barata essa sacola, gente. Eu comprei tanta coisa que é virar no TikTok. Coisa diferente pra gente testar. Que eu acho que vocês vão gostar, hein. Vou testar aí, então, com vocês tudo. Não sei se exatamente hoje eu vou testar tudo. Mas, assim, nesse vídeo vai estar completo aí pra vocês. Vamos lá. O que que eu comprei? Gente, eu comprei tantas coisas. Gente, eu comprei um bem lindo, bem diferente. Muito. Eu nunca tinha visto isso daqui, gente. A gente vai testar em primeira mão. Pra gente dormir. A Hair Toil. Pra não ter frio no cabelo. Gente, isso daqui é muito chique. Muito, muito chique. Sabe? E nunca coube na minha cabeça essas coisas. Porque eu sempre tive muito cabelo. Cabelo longo. Agora eu quero testar com vocês essa toalhinha pra secar o cabelo. Super absorvente. Pra absorver a água. Sem ter frio no cabelo. Sustentável. Fácil de usar. Aqui é a tradutória pra vocês, né. Vamos lá. Vamos começar com esse, gente. Porque eu tenho várias coisas aqui, gente. Vou colocar um roupãozinho. Pera aí. Olha, gente. Vamos lá, então. Eu já coloquei o roupãozinho. Tô usando a minha escovinha da Tangle Center. Essa escova é uma das melhores, gente. Pra não quebrar as pontas do cabelo. Eu vou dar várias diquinhas pra vocês nesse vídeo sobre cabelo. Inclusive, gente. Quem é da época dos meus vídeos antigos? Que vê... Eu fiz antigamente, assim, eu assim, com aquela crina na cabeça. Muita gente me conheceu com o modelo de cabelo, né. A gente vai pôr essa toquinha aqui, gente. Custou. Foi caro, gente. Não é possível que uma toalha de cabelo custe 23 dólares. Tá certo que pra eles é barato, mas pra gente fica uma facada, né. A gente fica assim... Diz que é uma toalha especial mesmo, sabe. Tipo, uma... Que absorve a água. Que faz secar mais rápido. Tá certo que meu cabelo tá secando muito rápido, gente. Agora que tá curtinho. Ai, gente. Que toalha gostosa. Gente, a toalha é muito gostosinha. Tem um cheirinho bom também. Eu amei, gente. Calma, como é que ela fez aqui no tutorial? Entendi, gente. Aqui, ó. Tem um botãozinho aqui. Agora eu ponho aqui. Tá certo, gente? Será? Não sou. Olha! Meu cabelo cabe super! Ai, que felicidade! Eu nunca pensei, gente, que eu ia ficar tão feliz em ter cabelo curto. Uou! É a cabeça. Vai, coloca os cabelinhos aqui. Gente, que confortável! Ó! Vamos prender aqui no botãozinho aqui atrás. Ai, gente. É confortável. Não fica aquele peso da toalha grande na cabeça, gente. Que isso aqui, ó. Às vezes eu coloco isso aqui na cabeça, gente. Eu fico com torcicol três dias. Tá? Vamos ver se vai secar. Eu acredito que sim. Protege o cabelo, assim, de dano. Porque toalha é assim, gente. Não sei porquê. Por conta do atrito. Por conta do tecido. A edição vai ter que fazer essa pesquisa. A edição e equipe. Do porquê que toalha, né? Secar o cabelo com a toalha não é tão bom. Gente, já estou meio que pronta. Eu me maquiei enquanto essa toalha ficava na cabeça. Eu me troquei. Aí na hora que eu fui me trocar, meio que deu uma saídinha, sabe? Mas, gente. O que eu fiquei chocada e passada. É que, tipo assim, não pesou meu pescoço. Pelo menos no momento não está doendo. Gente, já secou muito o cabelo. Tá praticamente seco. E, tipo assim, a toalha tá molhada. Mas ela não, tipo assim, não tá encharcada. Igual fica uma toalha normal, sabe? Que interessante, gente. Eu gostei, sabe? Que absorveu. Parece que evaporou a água, sabe? Vocês sabem do que eu tô falando? Será que vocês me entendem? Gente, e, tipo assim, o bom é que o acabamento dele fica meio amassadinho no cabelo. Não amassado, mas, assim, volumoso, sabe? Agora é só eu passar o secador pra dar uma finalizada. E ficar bem feliz da vida curtindo nos Estados Unidos hoje. Hoje eu tô em Los Angeles, gente. Aquela que fala pro comentário bem chique. Aí não vai dar tempo de eu testar outros produtos. Porque eu tô indo sempre nesse evento. Nesse evento que é lá do TikTok. Muito massa. Depois vocês me sigam lá pra vocês verem. E aí, então, eu só vou dar uma finalizadinha no cabelo. Vocês vão ver acelerado. Até pra vocês saberem que eu não tô meio que finalizando. Eu tô meio que aprendendo. Mas aí, em Nova York, eu testo os restos produtos com vocês. Mas, assim, aguardem que eu tô muito ansiosa. Eu quero fazer com calma esse teste com vocês, tá? Se tivesse mais tempo finalizado, melhor. Mas, ó, fiz a franginha aqui, ó, pro lado. E aí, aqui, dei um leve, assim, acabamento nas pontas. Mas, assim, é muito mais rápido e prático, sabe? Pra finalizar. E aí, quando eu tenho tempo, eu faço, assim, mais um do lado as pontas. Assim, aquele coisa mais movimentado. Mas o corte, gente, também, ele fica muito fácil de ajeitar o cabelo, sabe? É tudo pra minha carreira. Então, vamos pro evento, gente. Oi, gente! Falei pra vocês que ia voltar, né? E agora estou em Nova York, na casa da minha amiga. E aí, a gente tá se arrumando pra sair. Falei, gente, é o momento. Tô muito ansiosa pra testar com vocês isso daqui, gente. Big Curls and Waves, gente. Que é um negócio térmico, bobs térmico. Que, sério, se vocês verem no TikTok... Gente, isso daqui tá virando tanta febre. Que é um aparelhinho, né? Que, tipo assim, esquenta os bobs. Eu vou ver se eu consigo ir com o cabelo aí ondulado, bem trendy. Essa faixinha. Na verdade, eu e Larissa, a gente inventou um date, como eu falei pra vocês no último vídeo. Então, ó, se vocês verem nos vídeos, ele tem várias piranhas, né? Então, pra prender, né? Os bobs. Essa caixinha aqui, gente, tem que ter tomada. Então, eu vou colocar aqui pra esquentar. E aí, a gente vai com o forro pra esquentar os bobs. Deixa eu ver como é que é. Tem manual de instruções, gente? Vamos ver. Abre aqui. Olha os bobsinhos, gente. Tem até esses aramezinhos pra prender no cabelo. Ai, gente, gostei. Vocês sabem, né? Que pra usar o bobs, a gente tem que passar secador e esquentar o cabelo pra ele realmente modelar e ficar com essas ondas bem Pinterest e tudo mais. Então, talvez esquentar, ele tem esse peludinho, sabe? Que talvez fique legal, sabe? Que ajude a segurar no cabelo. Então, vou lá. Gente, olha só. Coloquei na tomada, ele acende essa luz. Vou até fechar aqui. Eu não sei por quanto tempo que a gente deixa. Eu vou até ver se tem... Ai, tem aqui o manual. Ah, tá aqui. Olha, gente. Dá pra você comprar rolo extra, inclusive, se você perder. Essa marca é super conhecida, gente. Como é o nome da marca? E é, inclusive, dessa marca que muita gente tá testando no TikTok, sabe? E não foi um produto tão caro, assim. Óbvio que é meio carinho. Mas, assim, as coisas aqui tão tão caras que eu tô, tipo, assim... Era menos de 100 dólares. E quando a mulher falou, eu fiquei, tipo, assim... Jasmine? Tá certo? Olha, gente. Não sei quantos minutos deixar. Vou até pegar o celular pra gente ver como é que faz esse negócio, como é que enrola na cabeça. Principalmente a franja, gente. Deve dar mais resultado. E aqui nas pontinhas, pra ficar assim, tipo... Dobradinho, sabe? Com as ondinhas. Deve ficar tudo super volumoso. Gente, tadinha, minha amiga, gente. Coloquei ela no chão pra fazer as maquiagens, porque ela usou banheiro. E eu falei assim, não, deixa eu testar pra vocês, gente. Nesse vídeo, gente, ela pegou o cabelo, então ela prendeu, ó. Em duas partes, ó. Vamos ver se vai rolar. Será que eu posso pegar, assim, um serpequinho ao dedo? Vamos ver. Vamos fazer esse teste, então. E aí a gente pega uma mexinha, ó, gente, ó. Ó, aqui. E, ó, aí a gente pega aqui a piranha e prende. Tá quentinho, tá super quentinho. O que que dá resultado, gente? Sempre quando esfria o cabelo, sabe? Tem que esquentar. Não pode nunca soltar o cabelo com ele quente. Pra gente ter potencializado o resultado. Pega o bó e gira. Só que assim, gente, eu tô achando que eu tô gastando muito bobs pra poucas mechas. Vou ter que pegar mechas mais grossas. Eu já vou deixar na franja, gente, porque eu já quero, assim, uma super franja. Meu Deus. Será que eu tô fazendo certo, gente? Tem gente que faz pro outro lado, né? Mas eu gosto pra trás. Se isso der certo, isso salvou tanto a minha vida. Porque eu nunca consegui usar bobs sozinha. Eu sempre precisei na ajuda, tipo assim, de mãe ou de um profissional pra ajudar a usar bobs. Eu acho muita função pegar o cabelo e passar secador e aí enrolar com o bobs. Eu sempre quebro o cabelo na hora que eu soltar o bobs. Acabei de usar metade dos bobs. Eu tenho dois bobs, gente. Tá faltando bobs pra minha cabeça. Eu vou ter que, talvez, tirar em uns lugares e aí pôr em outros pra ficar bonitinho, sabe? Faltou uns três. Por isso que ele fala se quiser comprar e tal. Aí tem até os valores no manual. Mas eu vou esperar dar uma esfriadinha porque ele ainda tá quente aqui no meu cabelo. E aí daqui a pouco eu solto aqui junto com vocês. Gente, então vamos soltar aqui. Como eu falei pra vocês, então umas mechinhas ficaram. Mas na próxima eu tento pegar mais mechas pra tentar pegar o cabelo todo. Mas enfim, gente, eu acho que isso daqui também é prática, sabia? Eu vi que outras meninas pegaram, tipo, partes por aqui, sabe? E eu acho que isso também ajuda a deixar o cabelo mais, assim, aberto, sabe? E essa mecha, gente. Aquelas coisas bem, assim. Olha! Gente! A amiga fez uma ondinha, ó. Uma ondinha, assim, ó. Fofo! Porque tá quente o cabelo ainda, gente. Acho que tem que deixar... Eu acho que eu juro, gente. Tem que deixar uma hora, mais ou menos, no cabelo. Nas próximas eu vou fazer. Vou fazer a minha make e aí depois eu vou soltar. Porque, gente, o cabelo tá quente ainda. Saúde! Ele é fácil de soltar também. Ele não quebra o cabelo porque ele é fofinho, assim, ó. Esse acabamento das pontinhas que eu acho bonito, ó. O cabelo tá aberto pra fora. Que olha isso, gente. Deu um acabamento lindo pras pontas. Vamos ver aqui a franja, como ficou. Eita, gente. A franja ficou amassada. Amigo, eu caguei na franja. Juro. Nossa, mas assim, ó. Olha aqui, gente. O cabelo em si, ó. Ele tá muito bonito. Mas a franja eu não entendi. Não entendi o que rolou aqui. Não sei se ela esquentou demais. Vamos soltar a franja. Mas, Nuno, eu acho que queimou o cabelo, tá? A gente vai fazer uma coisa com o secador porque não vai rolar. Eu não sei, talvez tenha marcado aqui, ó. Gente, no cabelo. Porque, ó. Gente, eu caguei. Engraçado que eu falei assim pra vocês, gente. Gente, eu amei os produtos pra cabelo. Corta, para. Deu com a franja assim. Mas, gente, eu acho que é só esse acabamento porque aqui ficou muito bom. Essa mecha foi a única que eu não consegui pegar no cabelo. Mas eu achei muito legal, assim, o jeito que ficou aberto no cabelo. Ai, agora sim, gente. E eu vou usar esse bobs com certeza muito mais vezes. Tá provado. Depois vocês vejam lá no Instagram o fotinho que eu postei. Comentem assim. Ai, esse bobs térmico. Amei. Quem vê pensa que ela não teve trabalho com a franja dela, né? Hello, gente. Terceiro dia e terceiro lugar no mundo que começa aqui. Eu continuo gravando esse vídeo pra vocês. 4 da manhã. Minha filha, 4 da manhã, gente. E eu voltei pra São Paulo. Então, assim, gente, é literalmente uma coisa real. Porque eu vou realmente precisar fazer isso com o meu cabelo. Mas vamos testar, gente. Tem produtinho aqui que foi um dos que eu comprei também da Luta Beauty. Gente, ele é sensacional. Eu vi o TikTok, que é esse daí. Que agorinha em cola no cabelo, gente. Assim, uma coisa bem cacho. Dá uma detonada? Dá. Dá sim. Eu nunca tinha visto bebês assim, gente. Vocês já viram isso daqui? Eu fiquei assim. Tô doida pra postar lá no Instagram, gente. Um close com esse cabelo aqui. E segue no Instagram em close. Olhem isso. Eu vi na loja, gente. Essas bolinhas. Eu fiquei assim. Por que eu não fui atrás desse produto? Conheci na loja, assim. Porque estava exposto, assim, ó. Bem grandão. Então vamos testar juntos. E vamos ver se o cabelo fica bonito. Tô vendo os tutoriais. Cara, o que que ele parece? Parece que ele dá, tipo, uma coisinha a mais, assim, sabe? No efeito babyliss. Eu achei que ficou bonito. Porque, né, a gente não tem que fazer aquele esforço de girar e tal. Ele parece que, assim, torra o cabelo. Ai, vocês tavam com saudade de ver eu detonando o cabelo, né, gente? Eu torrando. Pega aqui. Ih, será que é assim? Pera aí. Pera. Ai, como é que eu faço com essa ponta? Aí, ó. Segura aqui. Vamos deixar um tempinho. Será, 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 será? Vamos lá. Solta. Olha aqui, gente. É bonitinho, assim, ó, pra fora. Só não sei se eu faria na minha franja, sabia? Porque eu acho que a franja é tão bonita, assim. Que, gente, que interessante. E vou tentar pegar uma mecha mais fina. Ele enrola real. Não, tem que pegar bastante, né, gente? É. Tem que pegar bastante, porque senão... Ele não passa nas bolinhas. Vamos ver aqui. Com certeza. Ah, ele fica bem bonitinho, ó. Ó a mechinha aqui, ó. Eu acredito que a gente consiga até fazer mais rápido. E fique mais natural, sabe, o cabelo. Se a gente fizer umas mechas mais grossas. Gente, é muito estranho fazer babyliss em cabelo curto. É a primeira vez que eu faço babyliss em cabelo curto. Deixa eu botar uma alterna aqui, porque eu não trouxe luz nessa viagem. Ó, melhorou. Ó, vamos lá. Vamos soltar. O ruim é que eu quero segurar um pouquinho pra gente deixar mais tempo, né? Gente, eu tô gostando. Gente, que diferente que muda a minha personalidade. Que diferente que muda a minha personalidade. Inclusive, eu tô berrando no hotel, né, gente? Achando que eu tô lá em casa. Gente, prontinho. Eu amei demais. Fica uma onda mais leve. Eu tinha uma outra impressão. Eu achava que ficava bem ondulado. Mas não, ele fica... Ele fica mais fácil de você fazer aquelas waves, sabe? Porque dependendo das vezes quando a gente faz com babyliss normal, fica muito ondulado, né? Então, eu achei prático. Achei bom. Ó, vamos aqui dar uma soltada pra gente deixar, assim, bem natural, né? Esse cabelo... Uh! Deu style, né, gente? Mas eu não sei. Eu ainda não prefiro o cabelo liso. Sabia nesse corte de cabelo? Vamos ver aqui embaixo, gente. Mas se for legal testar isso com vocês, parece que eu já mudei a personalidade de novo. Parece que eu tô mais leoa, porque parece que o cabelo arma mais, sabe? Porque... Cabelo tá mais curto, né? Aqui tinha peso. Agora o cabelo tá, tipo assim, uh! Ué! Gente, comenta aqui embaixo qual produto vocês mais gostaram. Eu acho que eu gostei mais do rolinho, que é a Cass, sabe? Mas comenta aqui embaixo, tá? Me sigam em todas as redes sociais. Assistam esse vídeo que vocês estão vendo na tela. E em Frasinha, vai indo nessa. Um beijo. E até a próxima. Amo vocês. Tchau!